Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da WIS com participações e corretagem de seguros referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí os números da empresa. Vamos começar pela DRE. Resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 20% de R$ 934.308 para R$ 1.121.000, um ganho de R$ 187.172. Os custos subiram 7,8% de R$ 398.932 para R$ 430.000, um aumento de R$ 31.159. O lucro bruto cresceu 29% de R$ 535.376 para R$ 691.389, um ganho de R$ 156.000. As despesas ou receitas operacionais, no caso despesas aqui, subiram 15% de R$ 216.595 para R$ 249.120, um aumento de R$ 32.525. O lucro operacional subiu 38,7% de R$ 318.781 para R$ 442.269, um aumento de R$ 123.488. O resultado financeiro líquido de despesas financeiras aumentou aqui de R$ 70.000 para R$ 92.601, um aumento de R$ 32,3% ou R$ 22.601. Com isso, o resultado antes dos tributos subiu 40,6% de R$ 248.781 para R$ 349.668, um ganho de R$ 100.887. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social de R$ 54.802 para R$ 113.764, variação de R$ 58.962, fechou 2022 com lucro de R$ 193.979 para R$ 235.904, um aumento de 21,6% ou R$ 41.925 a mais. Atribuído aos sócios de R$ 130.663 para R$ 141.582, um aumento de 8,4% ou R$ 10.919. Números bons aí, bonitinhos. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 6,83, com base na cotação R$ 7,24, um ganho de R$ 41, ou 6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 5,44, com base na cotação R$ 7,24, um ganho de R$ 1,80, ou 33,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 6,89 e fecharam o ano valendo R$ 7,25, um ganho de R$ 0,36, ou 5,2% a mais. Então aqui observamos que as ações acumulam alta de 33,1% de um ano para cá e de 2022 para 2023 a receita subiu 20%, lucro bruto cresceu 29,1%, o lucro operacional cresceu 38,7%, o resultado antes dos tributos cresceu 40,6% e o lucro cresceu 21,6% e atribuído aos sócios 8,4%. Novamente aqui, alta de 33,1% de um ano para cá no valor das ações. Vamos ver alguns indicadores aqui então, para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 0,89, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,24, PL últimos 12 meses R$ 8,18, um PL abaixo de 10, ok? Um PL aí dentro dos padrões ou conformes atuais aí, né? Da economia, está bem enxuta a Bolsa Brasileira, um PL realmente aí mais baixo, então está ok aqui o PL, não está elevado. Então, PSR 1,03, PSR ok, pertinho de 1 aí, PVP 2,4, valor patrimonial por ação R$ 3,01, ou seja, estamos pagando 140,4% a mais. Estamos pagando 7,24 por uma ação que vale R$ 3,01, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui está um pouquinho elevado, porém PSR está ok e o PL também está ok, ainda mais com margens boas aí, imagem líquida boa, então tudo certo por aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, 29,4%, um retorno muito bom aí, acima de 15% é um retorno interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 459.253 para R$ 481.641. Capital social realizado não teve alteração, o número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 1,157 mil, dividendos 7% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 8.610. A alavancagem está baixinha aqui, pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, considerando o dívida líquida de R$ 59.496, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 579.600 mil, a alavancagem está em 0,1, está baixinha aqui. Pelo patrimônio líquido está em 12,4%, considerando o dívida líquida de R$ 59.496, com o patrimônio líquido de R$ 481.641. Vamos lá para o gráfico então, lá no comecinho 2023, vamos para lá, dia 2 de janeiro aqui, R$ 2.023, R$ 6,89, bem pertinho aí de onde está agora, com esse salto aí, recente, então ela foi corrigindo aqui, até o mês 3, 4 aí, passou a subir um pouquinho, né, pegando um pouquinho do ânimo aí, do mercado antecipando, que era da Selic, que passou a corrigir de novo, né, aqui é o ralete final de ano. Então é sempre importante observar os números, né, de acordo com os resultados aí, indicadores, não somente se deu lucro ou não, porém, olho nos indicadores, né, o PL está interessante agora, entre 5 e 10 aí, porém, a empresa precisa continuar entregando resultados bons, né, receita crescendo, lucro crescendo, para que o PL vá se mantendo aí nas faixas atuais do mercado, né, com a bolsa bem enxuta, para que a ação consiga crescer de forma sustentável, né, teve essa montanha aqui em 2021 e as ações bateram lá, os R$ 19, né, e foram corrigindo, né, então foi bem rápido aqui, né, você vê aqui, ó, mês 3, 2021, subiu lá para os R$ 18, R$ 19, né, e caiu aí, desmoronou, até o final do ano, ó, então do começo do ano, meio do ano, para o fim do ano, as ações viajaram, né, então sempre olho nos indicadores também, não somente no lucro aí, para ver se as ações estão com um valor interessante em relação ao que a empresa vem entregando, né. Vamos ver aqui alguns outros números referentes a 2023, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3,3% de R$ 260.204 para R$ 251.711, e o lucro subiu 78,7% de R$ 13.962 para R$ 24.947, margem de 5,4% para 9,9%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 14,3% para R$ 287.620, e o lucro subiu 78,4% para R$ 44.506, margem muito boa, 15,5%, e aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 11,9% de R$ 287.620 para R$ 321.942, e o lucro subiu 30,7% de R$ 44.506 para R$ 58.167, margem boa também, 18,1%. Curvinha bonitinha aqui, hein, da receita e do lucro. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 19,1% de R$ 511.916 para R$ 609.563, e o lucro subiu de R$ 38.909 para R$ 102.673, margem muito boa de 7,6% para R$ 16,8%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de R$ 474.572 para R$ 609.563, e o lucro de R$ 62.065 para R$ 102.673, margem de 13,1% para R$ 16,8%. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de R$ 459.735 para R$ 511.916, e o lucro caiu de R$ 68.598 para R$ 38.909, margem de 14,9% para 7,6%. Aqui também, bonitinha aqui, a curva que a receita vem fazendo e o lucro aqui também recuperando, né? Vamos ver os 12 meses então, 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 14,4% de R$ 816.758 para R$ 934.308, e o lucro caiu de R$ 188.000 para R$ 130.663, uma queda de 30,5%, margem caiu de 23% para 14%. Aqui já observamos, 2022 para 2023, a margem passou de 14% para 12,6%. Tivemos ganho de receita e ganho no lucro também. Então os números estão bonitinhos aí, tudo certinho, receita aqui, 1B de receita, 2023, tudo ok. Indicadores estão ok, variações estão boas. Então a questão é sempre observar, né, indicadores PL, principalmente que eu chamo indicadores de bolha, né? Para evitar aí a gente entrar em situações como essa aqui, por exemplo, né? Deve ter muita gente aqui nos R$ 19,00 esperando voltar para lá. Então sempre olhe nos indicadores e acompanhar os resultados, né? Deixe que continue entregando bons números aí, receita e lucro, né? E crescendo aí o valor da ação também de olho no PL, para não virar uma bolha. Tudo certo até aqui então. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.